TecSound no isolamento acústico de coberturas metálicas. Estenda os rolos de TecSound no sentido perpendicular à nervura da chapa metálica. Procure que o plástico siliconado fique na parte superior. Desta forma poderá retirá-lo com facilidade. Soberponha as membranas entre si pelo menos 5 cm. A aplicação de TecSound em coberturas metálicas permite obter elevados níveis de isolamento ao ruído aéreo e ruídos de impacto como chuva, granizo ou vento, funcionando além do mais com barreira de vapor. Os painéis de Aisladec BV serão colocados e fixos, preferencialmente no sentido paralelo à nervura da chapa. Aparafuse a fixação diretamente sobre o isolamento térmico até que atravesse a placa metálica e fique completamente imóvel. As fixações colocam-se a 10 cm do perímetro dos painéis isolantes. As membranas impremiabilizantes começam a ser colocadas desde o extremo mais baixo da pendente e perpendiculares à nervura da chapa. As fixações colocam-se na zona de soldadura e a uma distância de 20 ou 25 cm, dependendo da largura da nervura. Para as soldaduras, dá-se fogo à membrana e recalca-se com uma espátula. TecSound. Porque o silêncio não ocupa lugar.